Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte. Está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços. Pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, operando na faixa de 1400 AM. A emissora da Fraternidade, você sabe, está dentro de um conjunto de atividades para divulgação da doutrina espírita, mas nós temos também programas como este, que submetidos naturalmente ao Código de Ética da Rádio, são programas que têm objetivos. Portanto, o Novos Rumos tem o objetivo de informar, de prestar serviços e de oferecer informação. Nós hoje temos, mais uma vez, uma convidada especial e especialista no tema. Ela é mais do que especialista. Ela vive a especialidade de que ela vem nos falar hoje. Nós temos, na formação da história do Brasil, da civilização brasileira, se pudermos dizer isto, do contexto cultural, científico, moral, espiritual, da nacionalidade e da cultura da formação da civilização brasileira, muitos elementos aos quais nós devemos gratidão como um conjunto, como um ser coletivo. Nós devemos gratidão a todos esses indivíduos e grupos que vieram ter aqui ao Brasil para oferecer o contributo de seu trabalho, as manifestações de sua cultura e o seu esforço para a construção do nosso país. Historicamente, você sabe, nós, quando tivemos, nos movimentos que estão descritos nos livros de história, O descobrimento do Brasil, os portugueses já encontraram aqui uma civilização, uma cultura pujante, rica, sob variadas facetas, mas que, no entanto, impactou a percepção dos europeus por estar completamente diferenciada dos hábitos chamados civilizados à época. Este é um outro conceito sobre o qual nós devemos nos debruçar e a respeito do qual nós devemos nos definir. Afinal, o que é ser civilizado? Pois é exatamente nesse contexto que nós precisamos lançar um olhar muito especial sobre estes povos, que nós hoje estudamos como povos indígenas, como etnias, porque eles têm dentro da sua unidade várias ramificações diferenciadas, todas elas muito ricas de expressões, de manifestações morais, culturais, especiais para a contribuição para a constituição da nação, do povo, da cultura e do país, que é o nosso Brasil. Nós estamos recebendo mais uma vez a nossa convidada, já esteve aqui conosco, você ouvinte tem gostado muito das contribuições que a professora Carolina Camargo de Jesus, da etnia potiguara, tem trazido aqui para nós. Por isso que, no início, eu disse que ela é mais do que especialista no tema que nos traz. Ela vive esse tema porque é, ela mesma, o tema em curso, não é isso? Carolina Camargo de Jesus, professora. Alô? Ela está ali. Oi, Carolina. Alô, professora Nádia. Oi, pois não, estou aqui. Muito bom, muito obrigada por atender mais uma vez ao nosso convite e participando mais uma vez do programa Novos Rumos a respeito dos povos indígenas e que, por isso, nós dizíamos que você, Carolina, é o nosso tema vivo. Alô? Alô? Sim. Então, vamos falar das etnias principais do Brasil para depois nós falarmos sobre a família indígena, como é que se dão as relações, como é essa dinâmica interpessoal na família indígena. E te fale-nos primeiro das etnias, de um modo geral. Olha, professora Nádia, hoje, 2015, nós estamos aproximadamente totalizando 300, aproximadamente 380, 360, 380 povos que habitam hoje o país, o nosso país, o Brasil, vivos, lutando, preservando as aldeias, preservando a língua, preservando as manifestações culturais, as expressões espirituais e sobrevivendo do seu artesanato, na criação dos filhos, enfim. Quer dizer que... Todas essas etnias... Sim, pois não? São 380 etnias, ô Carolina? Isso, aproximadamente estamos hoje em 380 etnias. Alguma etnia chegou a ser dizimada completamente porque nós sabemos que os indígenas também foram escravizados pelos colonizadores, não é isso? Isso, nós temos sim, no momento da chegada do colonizador, do branco, do português, do holandês, aqui na nossa costa, então as principais etnias, né, aqui no... Costeiras? Hoje, na costa aqui do litoral, aqui no Rio de Janeiro, né, existia, por exemplo, a etnia Tapuia, né, que lutaram contra o povo Tupinambá, né, nós tivemos os Timbira, Pemininó, né, que são populações que foram dizimadas, né, hoje a gente tem a etnia Tupinambá, que estava quase toda dizimada, hoje a gente já tem notícia dessas populações que sobreviveram no processo de êxodo, né, que migraram do estado do Rio de Janeiro, do litoral, e foram até então os interiores, a região da Bahia, né, no Nordeste, para poder sobreviver. Sim, quando você diz que essas etnias, esses povos foram dizimados, eles foram dizimados por causa da luta aqui contra o homem branco, ou defendendo mesmo, porque muitos deles nos ajudaram a defender o território brasileiro, e nós devemos ter essa imensa gratidão a esses povos que lutaram para defender a nossa terra, que é de todos nós e que era deles, de vocês, em primeiro lugar, mas eles foram dizimados por causa da luta ou por causa da escravização? Olha, eu vou dizer pelas duas questões, né, eles foram dizimados no processo de contato com os colonizadores, porque houveram muitas guerras, né, essas guerras, nessa disputa de território, né, algumas populações com número reduzido de guerreiros e guerreiras foram exterminados, os armamentos dos brancos eram infinitamente superiores aos armamentos dos povos indígenas, munidos apenas de arcos e flechas, algumas populações, por exemplo, foram dizimadas por questão da doença, a chegada da varíola, a chegada da gripe, né, então dizimaram algumas populações e a escravização, com o tempo, algumas populações não tiveram escolha, né, para poder sobreviver, para poder continuar existindo, foram, participaram, né, do trabalho escravo, né, a gente tem a mediação, aí, dos missionários jesuítas, católicos, né, dos cristãos, que dizem que amenizam esse embate, que amenizam essa imposição, né, dos brancos para com as populações indígenas, porque o trabalho escravo iria, no entendimento dos missionários, afetar enormemente aquela, todo o cotidiano, toda a dinâmica própria das culturas indígenas. Então, as populações que escolhem, escolhem por tática de sobrevivência, né, participar do jogo do colonizador, né. Sim, existem registros históricos, Carolina, em pesquisas, de a tristeza ter dominado de tal maneira alguns indígenas ou povos indígenas pela perda da liberdade que isso os levou à morte? Existem registros de pesquisas sobre isso? Existe, sim, existem, né, existem pesquisas sobre isso, os relatos atuais, mas contemporâneos, né, nossos pesquisadores que estão nas universidades estão pesquisando a questão da liberdade no sentido da perda do direito da linguagem, de falar, de exercitar a sua língua, seu idioma, né, nativo, né, sua espiritualidade. E isso tem levado, isso levou alguns indígenas individualmente ou coletivamente à morte? Levou, levou a alguns grupos, né, isso não na atualidade, né, mas no passado recente levou, algumas populações escolheram, por exemplo, o suicídio, né? Sim. Nós temos notícias de suicídios individuais, de indivíduos e suicídios coletivos, né, os jesuítas atuaram muito para que isso não acontecesse, né? Isso, na pessoa do padre Manuel da Nóbrega, que chegou aqui em 1549, e depois outros que chegaram, o padre Leonardo Nunes, o José de Anchieta e outros tantos missionários que vieram aqui, inclusive defenderam os indígenas e se indispuseram com os seus próprios conterrâneos, os portugueses, não é? Exatamente. Uma medida de anestesiar, né, aquela violência, né, tanto do ponto de vista da guerra quanto da violência simbólica que estava sendo empreendida naquele momento, os jesuítas atuaram na mediação do sofrimento das populações indígenas, né, para amenizar aquele sofrimento, tanto do ponto de vista da atuação psicológica, emocional que eles estavam vivendo, quanto do ponto de vista dos patrimônios indígenas, né, Então, houve uma mediação espiritual exercida, né, no diálogo com os jesuítas foi extremamente importante, né, nós não podemos descartar... Essa contribuição. Exatamente, essa contribuição, né, ao mesmo tempo que levou até as populações indígenas uma nova fé, né, a fé cristã, né, a apresentação, né, da, enfim, da Bíblia, né, e atuou nessa mediação política para que amenizasse esse sofrimento, né, você vê a cena da primeira missa que foi rezada... Vitor Meirelles, né? Exatamente. O quadro famoso? Exatamente, foi rezada, inclusive, em solo pataxó. Ah, é? Foi em solo pataxó, a primeira missa rezada lá, né, a missa dos índios com os missionários, né? Isso, quem rezou a primeira missa foi justamente o padre Manuel da Nóbrega, e o tema da primeira missa foi Maria de Nazaré. Exatamente, foi... Num primeiro momento, muitos índios adotaram a aceitação, aceitaram e primeiro escolheram visualizar aquilo que estava acontecendo do que atacar, né, com medo de serem mortos, né? Isso até porque o próprio padre Manuel da Nóbrega, ele usava apenas o crucifixo pendurado ao peito como, entre aspas, uma arma. Não é isso? Ele não usava absolutamente nada, os missionários católicos não usavam. Exatamente, exatamente. Por mais que fosse, em alguns momentos, impositiva, aquela nova cultura que estava sendo apresentada aos índios, né? Ao mesmo tempo, eles respeitavam, né? É, os índios adotaram aquilo porque entenderam que, se adotassem a fé do branco, eles iam conseguir sobreviver no território. Isso. Agora, Carolina, nesse jogo de conquistador-conquistado, que é mais ou menos como se caracteriza essa relação, não é isso? Dos portugueses que chegaram aqui com os povos indígenas, desse ponto de vista, o que que ficou de lado? Porque, historicamente, as pesquisas nos dizem que sempre que há isto, o conquistador impõe valores ao conquistado, mas o conquistado preserva a essência dos seus valores, da sua cultura. Ainda há pouco, você se referiu a patrimônio cultural. Você pode falar sobre a repercussão dessa, digamos, imposição, entre aspas, da religião dos brancos sobre os povos indígenas. Isso afetou o patrimônio cultural dos povos indígenas? Afetou, afetou. Você visualiza nos espaços de algumas aldeias, por exemplo, os Potiguara, Cariri-Chocó, os povos mais do nordeste, mais do litoral, que a atuação do colonizador foi bem mais forte. você visualiza a presença de igrejas ao lado de uma casa de reza. Enfim, as construções das casas, a forma como eles construíam, já alterando, hoje você vê casas de alvenaria, junto de ocas. a língua, o português, só a presença da língua já é um sinal de que o branco está atuando, a língua, o português sendo falado junto dos idiomas indígenas, a roupa, a utilização de roupas. A estratégia do padre Manuel da Nóbrega era fundar primeiro uma casa de oração, uma espécie de capela, e ao lado criar uma escola. Ele saiu semeando isso pelo Brasil afora. E justamente ele próprio tentou e aprendeu a língua, não sei de que etnia, mas a língua chamada a língua dos indígenas. Ele buscou mesmo essa aproximação, esse mergulho de fraternidade no seio da cultura que encontrou. Carolina, mas então vamos falar, falando desse patrimônio cultural dos indígenas ou do patrimônio indígena de um modo geral, queria que você comentasse a contribuição desse patrimônio cultural pré-existente à presença do branco aqui no Brasil para a civilização do Brasil, a cultura do Brasil. A importância do indígena na cultura brasileira. Isso, isso. Vamos começar pela ecologia. Eles são imbatíveis, não é isso? Olha, ecologia, olha, o vermelho, a cor vermelha, por exemplo, só é conhecida graças ao povo indígena, o português só conheceu por causa do indígena, o vermelho. Sim. O indígena mostrou, eles vieram, tiveram notícia que aqui tinha pau-brasil, então o indígena apresentou para o português a cor retirada da árvore do pau-brasil, que dá o pigmento do vermelho, da tinta vermelho. Esse vermelho é bem forte, não é, Carolina? É um vermelho bem forte que vai dar origem às roupas dos nobres na Europa. Eu ia te perguntar isso. É, a cor vermelha, a roupa do nobre na Europa, o uso dessa cor significava que aquele... Realeza, realeza. Era da realeza. Agora, eu ia te perguntar isso, por isso que eu perguntei se é bem vivo, porque a cor da realeza é um vermelho mais chegado para o vinho. Isso, isso é um vermelho mais forte que é o vermelho do pau-brasil, que é a tinta que é extraída do pau-brasil. E aquele vermelho que vocês usam nas pinturas corporais? É o nosso urucum, que é uma sementinha que se forma numa pasta, que é uma semente chamada urucum, que a gente faz a nossa pintura corporal, para os nossos rituais. Você usar vermelho no corpo também simboliza uma proteção espiritual, quando alguma pessoa está doente, proteger dos maus espíritos. Ah, sim. E quando os indígenas... Desculpe. E quando os indígenas pintam o corpo de vermelho ou com motivos vermelhos entremeados de brancos e pretos, isso seguiria... Quando, inclusive, vão para uma luta, eles estão pedindo proteção ou tentando se blindar com a cor vermelha? É isso? Exatamente. Eles estão mostrando que estão em luta, que são guerreiros, que estão em ato de defesa de território, de defesa. O indígena, ele tem isso muito marcado na historicidade dele, na corporeidade dele, a defesa, a luta, a guerra, por conta de todo esse sofrimento que foi vivido durante todos esses anos. Então, ele denota isso, ele mostra isso no corpo dele. Sim. Todo caracterizado com o uso do urucu no vermelho, o uso do preto, do genipapo, que esses dois frutos que ele retira da natureza, ele pinta o corpo parte para a luta, parte para a defesa e se protege também do inimigo, das doenças, do outro que pode trazer para ele. Sim. Carolina, nós estamos indo para o nosso breve intervalo. Você, por favor, não desligue. Nós continuamos na linha, mas queria que só assim para nós irmos para o intervalo, você dissesse de onde os indígenas tiram a cor branca com a qual eles se pintam. Olha, o branco ele é retirado, a gente tem uma argila, um barro branco. Ah, sim. Um barro que é encontrado na natureza que ele é branco. Ah, sim. Tem uma argila. Então, não é nenhum fruto. Não. Não é fruto. É um barro. Está bem. Nós tiramos o branco do barro e o amarelo também. O amarelo nós tiramos de um barro argiloso, né? Está certo. Amigo ouvinte, você está gostando? Nós também. Mas nós vamos para o nosso pequeno, breve intervalo e na volta nós continuamos a conversar com a professora Carolina Camargo de Jesus da etnia potiguara que conversa sobre hoje sobre a realidade do mundo indígena e sua contribuição para a formação do Brasil. Nós voltamos já já. Fique conosco e converse, faça perguntas para a professora Carolina responder a respeito desse mundo fascinante dos indígenas. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação Nadja do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo para darmos sequência agora à nossa conversa com a convidada especial desta tarde do programa Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro, a nossa professora Carolina Camargo de Jesus da etnia potiguara que fala conosco, conversa conosco hoje sobre a contribuição da cultura indígena para a formação do povo brasileiro. Carolina? Sim, pois não. Alô, alô, professora Radja. Sim, professora Carolina. Olha só, nós estávamos falando sobre a contribuição na área da ecologia, não é? Os indígenas têm um respeito, um amor reverencial à natureza. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Muito temos ainda que aprender com os povos indígenas. Exatamente, professora Nádia. Então, dando continuidade à natureza, a força das matas, dos nossos rios, a mata que nos dá o alimento, que nos dá a proteção, a cura, os nossos remédios, a farmácia do índio, ela está dentro da natureza. hoje, graças à força dos nossos grandes pajés, e aí, reverenciar os grandes pajés amigos, pajé Tó Bitaúna, pajé Sapainca Maiorá, pajé Tiniá Funió, pajé Niara do Sol, grandes pajés que fazem um trabalho de cura, de ensinamento, de preservação desse conhecimento sagrado. é na natureza que se encontra a cura de diversos males, diversas doenças. A natureza também, ela serve para que o psicólogo do índio, eu brinco, algumas pessoas falam, você não está bem, vai para o psicólogo, vai para o médico, o índio prefere caminhar nas matas, prefere caçar uma semente, prefere passar um tempo dentro das matas, fazendo o seu artesonato, enfim, ali ele vai se curando junto com os espíritos da floresta, nós acreditamos em uma série de divindades que se abrigam no seio das matas, nos seios dos rios, então é de lá que nós tiramos inclusive os materiais que vão dar origem ao artesonato, ao nosso artesonato, as taquaras, as fibras, as nossas fibras vegetais, as casas que são construídas, nossas ocas, nossas opices, os materiais são frutos da natureza, o sapê, as fibras vegetais como ataquara, o buriti, a semente de açaí, o pau-brasil, todas essas sementes, morototó, enfim, as nossas plumárias, os nossos pássaros que vão deixando pelo caminho as suas plumas e a gente vai botando e se adornando para ficar mais bonito, então é da natureza. É isso mesmo, Carolina, aliás, era esse o ponto que eu queria ressaltar com você, porque o índio, diferentemente do branco, ele não depreda a natureza, ele usa o que a natureza descarta, não é como você acabou de dizer que vocês usam na plumária, que é uma arte lindíssima e sofisticadíssima, assim como a cestaria de vocês também é muito sofisticada ou pode ser muito sofisticada e vocês usam isso com o descarte da natureza, não é? Vocês não acabam com uma área da floresta porque vocês vão fazer cestas ou porque vocês não matam as aves porque vocês querem fazer cocares, não é isso? Não, nós não fazemos isso, nós não não prendemos os pássaros em gaiolas e nem saímos por aí matando nossas araras, não, as plumas, as penas que eles vão soltando perto dos ninhos, vocês vão recolhendo, vai recolhendo e vai fazendo os nossos cocares, os nossos brincos para que a gente se enfeite. Quais são as aves cujas penas são as preferidas de vocês? Eu acho que deve depender da etnia? Olha, depende, mas basicamente é a arara, né? Que é colorida. É a arara, é o gavião. Eu ia te perguntar sobre o gavião porque o nosso amigo José Guajajara, ele tem um cocares lindíssimo e ele me disse que é com uma pena de gavião assim na frente. Aí vocês usam muito as penas do gavião? Usamos muito a pena do gavião. A pena do gavião é sagrada, né? Por exemplo, o povo funiô fabrica muitos seus cocares utilizando pena de gavião. Ele é uma grande proteção espiritual, o pássaro do gavião real, o pássaro sagrado gavião real. É sempre branco o gavião, a pluma do gavião que vocês usam? Não, tem uma pena dele que é toda rajadinha assim com preto, né? Tem uma que é branco, preto e rajadinha assim preto com marrom amarrãozado. Porque essa do cocar do José Guajajara é muito linda. Mas enfim, Carolina, então nós já falamos sobre duas importantíssimas contribuições dos povos indígenas, a ecologia e a farmacologia. Porque quando nós falamos de farmácia, como nós estamos chamando de alopática, não é? todas as substâncias, os elementos básicos dos demais medicamentos são originários da natureza. Então, vocês são os precursores também de uma farmácia. Exatamente. Ela, esse conhecimento do uso das ervas medicinais, ele está dentro da cultura indígena, está dentro do conhecimento dos mais velhos que vão passando por gerações, o uso de como usar, quanto tempo usar, como fazer o remédio, como extrair o remédio, como extrair os óleos que vão curar, a cura de uma diabetes, a cura de uma dor de cabeça, uma inflamação nos ossos, nos tendões, a cura até de câncer, a gente tem notícia de pajés que produzem remédios que previnem o câncer, previnem doenças degenerativas, na prevenção de doenças, varizes, isso tudo é extraído da natureza, dos olhos, enfim. Estas são contribuições importantíssimas. No plano da arte, por exemplo, a dança indígena, que já poderia ter sido incorporada, mais incorporada às manifestações culturais no Brasil inteiro, que ainda não foi totalmente incorporada, mas tem uma particularidade e uma qualidade também muito especiais, não é isso? Tem. A dança? A dança é importantíssima quando nós nos reunimos coletivamente dentro dos nossos rituais do Toré. O que é Toré? Você diga o que é Toré. Toré é um ritual sagrado, espiritual, que a gente canta com o nosso Maracá, cantando os cânticos sagrados característicos de cada povo. Isso é Toré? Isso é o Toré. O Toré é muito forte, é uma manifestação forte. Muito comum. E é feita uma dança junto com esse canto, embalado nesse canto, danças circulares, e essas danças têm o poder de movimentar as nossas energias, de curar, de libertar um sofrimento. Então, a gente utiliza muito a batida dos pés na terra. Isso é uma catarse também, né? Oi? É uma catarse. É uma catarse. O Toré é uma catarse. No Toré você vivencia o sagrado, o teatro indígena, tudo acontece no nosso Toré. Sim. Carolina, já que todos os povos têm Toré, todos os... tem outros povos, povos mais do Acre, do Amazonense, tem um outro nome, tem o nome da Etni, que a Etni utiliza. Sim. Mas no Nordeste, basicamente, que é a origem da região do Nordeste, é chamada de Toré. Os potiguara usam Toré? Toré. É Toré. Agora, todos os povos nesse ritual que alguns chamam de Toré, usam a mesma dança, ou cada um tem uma dança particular? Cada um tem uma dança particular. Mas o objetivo é sempre buscando a espiritualidade. O objetivo é reverenciar o nosso plano espiritual, cantar para os nossos ancestrais, cantos, cânticos de alegria, cânticos que nós conversamos com os espíritos da floresta, canticos que homenageiam os guerreiros da nossa aldeia, rituais de batismo, de casamento, de nascimento, rituais de passagem. Eles são todos marcados, e essa manifestação acontece nos rituais do Toré, com a participação do Toré, da dança, do canto. Quais são as principais cerimônias, os principais rituais da cultura indígena? Olha, são os rituais de passagem, ritual de batismo, ritual de nascimento, as rezas, nossas rezas. Então, vamos começar. Quando a criança nasce, o que acontece? O que faz o povo indígena? Nasceu a criança? Nasceu a criança, já vamos para a casa de reza, já vamos, chamam o pai, a mãe, os avós, a gente já começa a cantar para o espírito daquela criança, para o pajé já ver qual o nome que vai dar, ser dado àquela criança. É o pajé que escolhe o nome? É o pajé e os pais. Os pais também têm a sua intuição, o seu desejo de homenagear aquela criança. então, a gente faz todo um trabalho, né, com o umbigo da criança, né, E faz o que com o umbigo? Corta e pendura? Põe para secar? Põe para secar. Guarda? E o pai pega, guarda e faz um cordãozinho e pendura no próprio pescoço, né, ou então tem algumas etnias que pega esse cordãozinho umbilical, enterra perto de uma árvore sagrada, faz um canto, para estar sempre o espírito da criança está sempre resguardado ali, livre de doenças. Ah, escute se cai, e se o pai perde o cordãozinho? Ah, se o pai perde, tem algumas etnias que puxa a orelha dele. Ah, bom, o pajé vai lá e puxa a orelha, né? Puxa a orelha. Agora, Carolina, no nascimento da criança... Tem um que a etnia Guajajara, por exemplo, corta um pedacinho do cabelo, quando vai nascendo, vai nascendo o cabelinho, os primeiros cabelinhos que vai nascendo da criança, ele corta o cabelinho assim, um pedacinho, e o pai resguarda aquele pedacinho do cabelo. Resguarda como? Com uma folha? É, faz um colarzinho, Você, mas como é que faz um colar? Com uma folha? Numa... Não... Num pedacinho de buriti? É, a gente faz com um paninho, assim, um paninho, a gente utiliza o nosso tear, Ah, sim. O nosso tear, nós fazemos assim, nós tecemos no nosso tear. Ah, um tecido para fazer isso. Isso, agora... Ou então, a gente trança assim com miçanga, com miçanga, sim. Utiliza bem a miçanga, bem pequenininho, vai utilizando, vai fazendo... Só as mulheres trabalham com miçangas ou os homens também ou as crianças também usam, aprendem desde crianças a produzir trabalhos com miçangas? Basicamente, são os jovens e os adultos, né? Os adultos é quem fazem, confeccionam o artesanato. Sim. As mulheres, elas trabalham muito na confecção do artesanato. Algumas etnias, os homens também fazem, fazem as suas arabatãs, o arco e flecha. Sim. As mulheres ficam mais no trançado, elas ficam trançando muito no tear, ficam trançando com miçangas, ficam trançando as palhas da taquara, fazendo cestinho. Ô Carolina, quando a criança nasce, curumim, né? Curumim. Curumim é menino. E cunhatã é menina. Cunhatã é menina. Quando nasce um curumim ou uma cunhatã, é o pai que vai pra rede ficar descansando? Isso é verdade? É, sim. O pai descansa, que ele trabalhou muito. Ah, coitadinho do pai. É isso? Ele dorme, ele fica pertinho do filho que nasceu, dentro de casa, ali. A carne que é oferecida a ele, são algumas pessoas que podem... Preparar? É, algumas pessoas da família que podem preparar. Conclusão vira rei, é isso? Oi? Vira rei. Vira rei. Vira rei. E a mulher vai... Tem o neném e vai trabalhar, é isso? Ela fica ali no resguardo, ela não pode muito sair, muito fazer muito esforço, porque ela tá, assim, se resguardando, né? Fazendo resguardo. Até pra ela não ter nenhuma doença depois. Ficam os dois na oca, junto com o bebê? Ficam os dois na oca. Ah, tá bem. Ficam os dois juntos. Não, não pode separar. Não pode se separar. E a carne que é oferecida ao pai, também é oferecida à mãe? Não, não. Tem carne que só ele que pode comer. A melhor carne, eu imagino. A melhor... É uma carne, às vezes até mata o bicho, aí aquela carne ali é só dele, ele que pode comer aquela carne ali. Mas por que existe essa preferência, Carolina? A gente também precisa de um movimento feminista num povo indígena. Tem, tem que ter. Mas tem o ritual das mulheres também. Ah, tá bem. Tem, por exemplo, no moqueado, no ritual de passagem da menina moça, tem o alimento que é feito só pra elas. A cultura indígena, por exemplo, na cultura indígena é preservado o trabalho feminino. As mulheres não são proibidas de ter o seu trabalho, de ter o seu sustento, né? Elas exercem, por exemplo, um matriarcado muito forte do ponto de vista espiritual. Elas são sagradas. Elas detêm o conhecimento do artesanato, da feitura do artesanato. Então, elas são muito reverenciadas, elas são respeitadas pelos homens. Ah, sim. Logicamente que é uma cultura que o homem detém o poder da fala, detém o poder do... Detém, assim, um certo controle, né? Enfim, mas a mulher indígena, ela tem o seu espaço dentro da família, na comunidade, muito respeitado. ela é... Enfim, as mulheres, uma se solidariza com a outra, né? Não tem essa coisa da competitividade, de uma competir com a outra, uma ser melhor com a outra. Elas se unem muito entre elas, né? Aliás, a união... Não é, Carolina? A união do povo indígena é muito forte. É muito forte. É muito forte. Muito forte. E o sentimento de família também é muito forte. Muito forte. A união é muito forte. É extremamente importante para a sobrevivência, né? A divisão social do trabalho é feita coletivamente. É importante o coletivo, né? A comunidade, todos juntos, dividindo o trabalho. Um não é melhor que o outro. Quer dizer, é um comunismo de alto nível. Exatamente. Você observa ali um comunismo na prática, né? Isso. Na prática social indígena. Carolina, vamos conversar aqui. O Marinho do Nordeste. Abraço para você, Marinho, aí em São Gonçalo. A música indígena, professora Carolina, é satisfatoriamente executada nos meios de comunicação do Brasil? Ou não há da parte da comunidade indígena interesse nessa divulgação? Olha, há interesse dos indígenas que participarem da grande mídia, né? De ter, de visualizar a sua música, né? Na sociedade, no mundo do Juruá. Mas, infelizmente, não tem muita atenção sobre isso. A gente espera que as pessoas se aproximem, ouçam, né? São músicas belíssimas. São cânticos belíssimos. O amigo ouvinte, desculpa interromper, Carolina, eu tenho uma relação de amizade, de contato com alguns indígenas de algumas etnias, e eu percebo, nessa sua fala, aí, uma ética indígena de altíssimo nível também. Você disse, nós esperamos que eles se aproximem. Vocês não invadem nada, vocês não pleiteiam nada, vocês não forçam nada, vocês são muito equilibrados, eu percebo isso, e quero aqui dar esse meu depoimento de admiração, também por isso, aos povos indígenas. E a Raquel, do Bangu, de Bangu, há o prazo pra você, Raquel. Carolina, olha o que ela disse, hein? Carolina, esses índios que ficam de resguardos merecem uma coça. Ah, os homens, né? Os homens. É porque, Raquel, os homens estão guardando o espírito da criança, né? Ah, sim. Ela é um guardião espiritual da criança. Tá certo. Ele, logo depois que passa o período de resguardo, ele vai caçar, ele vai sustentar o seu filho, se concentrar, que ele tenha responsabilidade de conduzir essa criança. Essa criança. Entendeu? Então, ali está sendo passado valores, porque, em muitos casos, o nascimento de uma criança acontece logo na fasezinha, na primeira fase adulta. Então, ali, os mais velhos estão ensinando a ele a respeitar... A se conduzir como um pai. Isso. A respeitar a esposa, a casa e a criança. E a criança. Nós estamos praticamente encerrando o programa. É uma pena. Pedro Luiz, um abraço para você aí em Valqueire. Ele gostaria de saber, Carolina, o que você acha sobre as invasões de terras no Nordeste e no Sul do Brasil? Nós agradecemos e retribuímos seu abraço, Pedro. Pedro Luiz, eu e a Carolina. Rapidamente, Carolina, desculpe-me, nós estamos quase encerrando. O que você acha das invasões de terras no Nordeste e no Sul aqui do Brasil? Olha, esse cenário que está sendo... Todos nós estamos tendo notícia nas redes sociais é muito sério. Então, as nossas terras são o tempo todo ameaçadas. O Juruá que não respeita, que não tem um respeito com as populações indígenas estão visualizando dentro das nossas reservas a madeira, o uso errado da madeira... É o extrativismo inconsequente e leviano. Exatamente, fazendo a agricultura da soja, da pecuária... Que é... Que depreda. Que depreda. Então, eles avançam para cima, para dentro das nossas aldeias, desrespeitando construções de hidrelétricas. Então, a reação nossa, vocês viram agora, perto do Abril indígena, nós indo lá para Brasília para defender, para ir contra a PEC 2015 que dá amplos poderes para esses grandes latifundiários atuarem dentro das nossas reservas. Então... É contra isso que nós todos brasileiros precisamos nos movimentar? É o que resta das nossas reservas, porque os indígenas precisam de uma grande área para sobreviver por conta dos animais, da água, enfim, nós rezamos muito, lutamos muito para que o pouco que ainda resta de território indígena seja preservado. isso, e com isso a farmácia que está lá, as árvores que estão lá, o amor à natureza que está lá e todo esse patrimônio imenso, lindo, rico, cultural dos povos indígenas, aos quais nós agora aqui agradecemos por essa imensa contribuição à formação do Brasil. Nós todos brasileiros precisamos pedir às rádios que toquem música indígena, aproveitando aqui a sugestão do nosso amigo ouvinte, e neste momento também agradecemos a você, Carolina, professora Carolina Camargo de Jesus, por mais uma participação tão enriquecedora aqui no programa Novos Rumos da Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada, professora Nádia, obrigada a todos os ouvintes, é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Tchau, tchau. Um prazer que será. Pepitá, Yanderurevé, Pepitá, todos fiquem com Deus. A você também e vocês todos dos povos indígenas aproveitando e já convidando você, Carolina, para uma nova participação aqui no Novos Rumos. E convidando você, amigo ouvinte, para estar conosco em nosso próximo encontro. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço pra você, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos Novos Rumos